Opa, 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 salve meus amigos, vou fazer uma repostagem aqui pra vocês, tá bom meus amores, saiu aí o flycar da duel lenda pra vocês, tá bom meus amores, lembrando, desculpa meus amores, tá super safe, não precisa de SD, não precisa de VPN, tropa, é só fazer o métodozão aí. Anjinha, pode usar na principal? Pode, tropa, pode usar sim na principal, tá, a gente usa aí na principal também, vou deixar uns prints aí, eu acho que ainda tem na comunidade aí, tá, peguei aí, tá, alguns pontos também do meu mestre, né, na minha conta principal aí, com flycar, tropa, com flycar, conta super safe, super safe, desculpa meus amores, tá, full pass aí pra vocês, Mas é sobre isso, tropa, mas anjinha e o ban não vai ter como tomar ban, tropa, é só você fazer aí, tá, o método de pegar todo o kit possível no mapa, pegou aí 10 kitão, 5 kitinho e sobe pra cima, tropa, sobe pra cima e fica lá em cima, só segurando os seus pontinhos, não precisa fazer kill, tá, isso aí é só pra segurar os seus pontos, Mas se você quiser já cair na treta, tentar matar alguém e depois subir, vai dar super bom, é sobre isso, tropa, se fizer o método do kitão aí, vai ser bui a toda partida, então, vou deixar o canal aí, dessa lenda aí, pra você estar passando lá e pegar aí, ao bebê de vocês, tá bom, meus amores? É sobre isso, tá tudo certo, se você gostou aí, já deixa aquele likezão, meus amores, um beijo da anjinha, falou e fui!